Então, eu acho que, ok, foi uma opção que eu fiz, mas hoje em dia, com a minha consciência, eu faria diferente, eu faria meus estudos e tudo mais. Porque depois eu entrei naquela, sabe, naquele ciclo vicioso, né? Eu rapidamente, com 22 anos, já me tornei Spala do OZESP, aí já começaram a me convidar para tocar, concerto. Você foi se destacando e foi? Eu comecei a ser um solista, muito requisitado, com 28 anos eu comecei a reger, com 34 anos eu assumi a primeira orquestra, o primeiro posto e, desde então, eu nunca mais fiquei sem orquestra, sem ser um chefe de orquestra, né? O primeiro foi em Bela Preto, Campinas, Rio de Janeiro, Orquestra Jovem, Rio de Janeiro. Então, eu estou nesse ciclo vicioso, né? Quando eu saí da OZESP, aí eu falei, olha, eu acho que agora eu posso cuidar de algumas coisas. Então, eu estudei justamente filosofia, que era uma matéria que me agradava muito. Eu fui mestrado, doutorado, estudei também inglês, estou tendo aulas de espanhol, talvez fique mais um ano tendo aula de espanhol. Eu já tive um ano de aula, vão ver daqui a um ano como é que eu vou estar falando espanhol. Aí eu já combinei com um professor, que é um professor ótimo, que é o Carlos, e ele é professor de francês também, quero estudar francês. Quando terminar o doutorado, eu já escolhi, eu vou fazer uma outra graduação. Eu pretendo fazer o que, já sabe? Eu vou fazer teologia. 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 Já escolhi a escola que eu vou estudar, que eu adoro. Tchau. Tchau.